A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você quer? Seu cretino da porra! Seu cretino da porra! Seu cretino da porra! Boa luta! Bela movimentação! Está me desafiando ou vai querer enfrentar o alvo? Um bruxo contra a fera de Metina! Instinto assassino contra a fúria primordial! Gostaria de contratá-los. Estamos apresentando uma peça. Precisa que lutemos no palco? Na verdade, quero que sejam seguranças, mantendo a paz, garantindo que ninguém termine levando uma surra no palco ou fora dele. Pediu para os caras errados. Nós só distribuímos porrada. Que tal uma aposta? Se eu vencer o Hau, vocês trabalham para mim de graça. Sabe, o Hau não é fã de teatro. Foi um romance que não deu certo. Não entraria em detalhes. Vai precisar de algo especial para convencê-lo. Que tal o seguinte? Lute contra nós dois ao mesmo tempo. Será a luta do século. Um bruxo contra o dragão de duas cabeças de Metina. E se eu perder? Haha, você vai perder. Mas ainda faremos o serviço. Você só vai ter que pagar o dobro. Está bem. Lutarei com os dois ao mesmo tempo. Cospe a grana primeiro. Se perder, ela é nossa. O dobro porque recebem, como prometido. Mas se eu vencer, recebo de volta. Hau, acabe com ele. Tenho algo especial preparado. Aposto meu dinheiro no cara de futebol. Bate logo nessa batinha, porra. Vamos esquecer dessa futebol. A esquerda! Esquerda! Aposto meu dinheiro no cara de futebol. Vamos esquecer dessa futebol. Fogo meu dinheiro. Fogo seu dinheiro. Eu não sei. Gente, vocês vão me afogar, cara de futebol. Agora, agora, não é com frequência que levamos uma surra dessas, hein, Raul? O cara não fala, mas posso ver na cara dele. Ele gostou de você. Está na hora de descansarmos. Vamos guardar o que quiser. De graça, hein, Raul? O seu dinheiro, pegue-o de volta. E não se preocupe, vamos estar lá antes de... A dança começar. Espere e verá-se. Vou esfaquear tanto a sua cara. O que está acontecendo aqui? Fodam-se todos vocês! Saiam daqui! Parece que a moça não quer falar com você. Eu posso lidar com isso. Cala essa boca! Fuma daqui. Quem falou pra você se intrometer, hein? Hã? Tudo bem com você, querido? Esse teatro... Não foi uma boa ideia, eu acho. Viu o que você fez? Ele saiu do personagem agora. Acho que vou seguir andando. Assim que tem que ser. Não teve insuficiente? Não perca a cabeça, moçada! Não perca a cabeça, moçada! Não tem que ser. Não perca a cabeça, moça. Não perca a cabeça, moça se arregam? Não perca a cabeça, moça cabe. Ele. E aí? Você disse ele? Vou deixar os amor ver noore. Você 66. Não perca a cabeça, não é? Não perca a cabeça,änger parawindas. 排as nunca é подc expectations. Espero ter myös. O que é isso? 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 Quem sabe ele se esconde dentre os convidados, temeroso. Meu amor! Há muito ocultos... as chamas do nosso belo amor! Nos beijamos secretamente! nos enganando como mentirosos esta noite isso termina seja a minha esposa esse é o meu pedido o medo dos nossos corações acabou amaremos pela eternidade ah meu amor sim 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 espere devemos brindar a este momento feliz com vinho senão uma maldição terrível pode estar no nosso caminho não é vinho é uma bebida com prata em breve todos verão a minha figura monstruosa veja não é um príncipe é um duplice impostor se a moça o ama parece que a perdemos que horror veja bruxo a fera que lhe falei afinal usa a tua espada vai em frente com um golpe letal pare pare seja ele fera ou homem é meu noivo meu amado embainem as espadas temem um duplice e falta de neurônios mudar a sua forma não faz dele um demônio não é a carne que faz ser um monstro alguém mas sim a falta de moral e bolo em excesso também bruxo é verdade as suspeitas deste maldito minaram a minha mente com este plano proscrito o duplice deve viver e com minha filha irá casar monstro ou homem importa apenas que ela está a amar este é o fim da nossa história e eis a sua moral amem os seus duplices e os peixes do canal bruxo é justo e do duplice amigo verdadeiro mas tu jovem terrível serás um prisioneiro guarda chame a guarda removam o traidor já ei ouviram a ordem da princesa venham aqui vamos então amigo para cima para o palco jogue o traidor desgraçado no calabouço não tema no fim todos viverão felizes para sempre a noite casaram-se o duplice e a princesa o coração do servo derreteu-se ele chorou com presteza duplices na fogueira queimem todos ele tem razão e artistas vocês não conhecem os mandamentos do fogo eterno a blasfêmia temos que ensiná-los a respeitar a fé o que está dizendo cala a boca e aplauda antes que eu rasgo seu cu rasgar meu cu essa eu quero ver em pé rapazes vamos mostrar o inferno a 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 faz um favorzinho pra gente mostre-nos a sire por um instante gerald mud transforme-se nela é é estranho vocês dois me olhando de olhos arregalados já deu? é deu péssima ideia não tá bravo comigo não é gerald não que alígio e o dandelion conseguiu encontrá-lo? os caçadores de bruxas o pegaram mas também tenho boas notícias achamos que podemos soltar o dandelion só precisamos da sua ajuda o que posso fazer? assuma a aparência do meng então vá e dê a ordem para transferir dandelion para oxenfort vamos preparar uma emboscada em uma campina no caminho tiraremos dandelion do comboio enquanto ele anda espera não tão rápido como vou ser o meng e eu não faço ideia de onde dandelion está preso ninguém sabe que o meng está morto não precisa se preocupar em ser exposto ninguém além de vocês isto teria algo a ver com um incêndio no quartel dos caçadores de bruxas nós estávamos na região hehehe arrependo-me de não ter visto essa o dandelion está na ilha do templo está preso lá vai precisar descobrir exatamente onde mas e se eles suspeitarem? e se começarem a fazer perguntas? aposto o meu melhor machado que ninguém perturba o comandante da guarda do templo além do mais você é um duplice e um ator um ator e um duplice tem o dobro do talento para improvisar um jeito de se safar de qualquer coisa se a coisa ficar tensa você pega um atalho se transformando em uma mina peituda uma agralha ou o que for do seu agrado é claro é simples assim obrigado escute você consegue acham que mang está desaparecido você pode inventar a história que quiser os meus rapazes e eu vamos ficar de tocaia na ravina gerald vai se juntar a nós e vamos esperar o seu sinal mas como vou entrar em contato com você como mang? como avisar que o comboio partiu? vai precisar dar um jeito vamos astúcia é o seu abelido então estamos entendidos? tudo para ira do templo agora vou juntar o meu grupo e estaremos esperando por você gerald sim encontro vocês na ravina opa espera calma o que vem depois? espero que não pensem que continuarei como mang vivendo como chapelle queimando hereges aqui e ali para manter as aparências não quando terminar esperamos vê-lo no alecrim e tomilho onde nos encontraremos encher a cara como gambás então combinado? vamos trabalhar ah gerald, gerald temo que eu teria mais sucesso caçando uma besta que você teve no palco poderia ter ainda seria melhor não tentar o que você achou da performance em geral? duvido que o público tenha entendido tudo mas isso é de se esperar mas estou contente que os tropadores espalharam a notícia foi um público e tanto que pena que maxim subiu ao palco bêbado no fim das contas alguns espectadores exigiram o dinheiro de volta aqui está a sua parte devo admitir que o seu estilo de atuação bem ele é bastante minimalista você estudou em algum lugar? em caer morrem o mínimo de expressão significa maior efeito obrigado pelo dinheiro cuidem-se e aí olha só essa berração o pirralho é dele pelo menos é isso que dizem ou não 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Tchau.